Galera, olha onde elas estão, quer ver? Quer ver? De novo aqui? Ei, Jesus! Ela vai pegar o presente. Não, não dei não. Deu sim? Não dei não. Deu? Olha que lindo. Você gostou dessa ou dessa? Eu gostei. Eu não posso falar pra você qual que eu gostei. Por quê? Por quê? É, eu gostei dessa aqui. Mais bonita. É, a verde, né? A cor de inferno já. Eu também pegaria a verde. Branca, a Isa anda de gaiola de bolsa, gente. Imagina que abriu. Imagina a brasa. O bom que é o seguinte, todo vídeo você aparece com aquela borsinha de palha. Eu dei de aniversário, senão ela gostou. Não, ela não gostou. Ela amou, porque ela usa ele pra ir na missa. É prática, né, Isa? Pra andar de gaiola. É pra ir na missa, pra andar de gaiola, pra ir no shopping, pra ir no cemitério, pra ir no velório, pra ir em todo lugar. Deixa ela. Tudo bem. Agora eu vou com essa daqui. Com essa mesmo? É. O que você achou? Bonita? Vai combinar com a botinha que você deu pra ela? Vai combinar com a botinha? Ah, eu dei tudo. Agora, me fala uma coisa. Eu dei a bota, dei a roupa, dei a bolsa. E eu? Eu faço comida pra você, eu cuido de você. Ah, eu também. Ó, Isabel. Nós vamos no shopping comprar umas roupas pra você. Ah, vamos comprar. Só que se eu for, eu quero o jogo completo, fia. Tá bom. Eu quero tudo. Por que você vai com a São Paulo de novo? Semana que vem. São Paulo, por que São Paulo? Ah, é? Porque eu vou junto, eu tenho a roupa pra você. Não, não, não. Você não escolhe as suas roupas. Eu quero escolher as minhas. Mas é que ir no shopping aí, não dá? Não, por que não? Ah, ele leva ele na Renner, na CA, ele gosta. É, você tá vendo? Já pede um patrocínio pra Renner aí, Issa? Próximo. No final de semana, nós vamos lá na Renner. Não, no próximo não. É nesse. É próximo? Não, o próximo é da semana que vem. Então tá. Mas é sério? Você ficou com essa bolsa aí? Fiquei. Mais uma, né? Uai, você falar que eu só tenho uma? Olha, mostra as que tem aqui. Olha aí que linda. De todas essas aqui, você escolheu... Amor, olha essa daqui, que maravilhosa. Nossa, amor, sem brincadeira. Essa aí seria da hora pra ir no rodeio de Ribeirão. No rodeio, né? Ela é linda. Mas nós vamos no rodeio de Ribeirão. Ah, se você... Ou é semana que vem? Começa quarta-feira. Se você vai, eu não sei. Eu vou. Ai, coitada. Você vai linda pra você, assim, vai? Ai, que dó. Ele tá falando, é bonita pra ir no rodeio. Eu falei, oxi. É, eu não sabia que ele ia no rodeio. Uai, lógico que eu vou. Olha aí, ó. Já tem um pessoal... Olha essa aqui, ó. Igual a branca, mas... Ela é rosê. Olha que linda. Ela tem um brilho. Chique, né? Chique. Mas essa aí eu gostei mais da outra lá, viu? Da verde? É. É porque essa aí, tipo... Essa aí eu acho que seria pra uma ocasião especial, entendeu? Ela é mais chique, né? Ela é mais chique. Essa mais verdinha aí, ó. É meio tua cara, sabe? Meio vambora. Vambora. Sabe? Meio é... Vambora. Tipo assim, aonde... Aonde que nós vamos? Vamos por vambora. Aí só faz... É, 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 é... Não importa a roupa pintada. E, ó, eu acho que a melhor coisa que aconteceu... Você sabe o que é, Isabela? Você escolheu uma bolsa que fecha assim. Ela não fecha assim, né? Mas é bom, sabe por quê? Ela tem? Bolsa de zíper assim só anda assim, ó. Então deixa aberto. É, e... Só anda aberto. Ah, então essa daqui vai... O pessoal fala, fala, fala... E ela não... A hora que alguém pegar alguma coisa dela, ela vai aprender a fechar. É. Então vai ser essa daí mesmo. Essa daqui. Então essa foi a escolhida? Foi. É essa que eu tô te dando. Isso. É. Também pra esse ano acabou. O que esse ano acabou? Acabou, daqui a pouco tem dia dos namorados. Tem dia dos namorados. Ou acabou só um mês. Tem dia dos namorados. Dia dos namorados você tem que dar, porque você não casou com a Bela ainda. É verdade. É igual o Eduardo, ele fala, a gente não é namorada. Eu falo, é sim, você não casou com a Bela. Ó, e... Você não vai fazer que nem o ano passado, não. Eu não vou comprar o presente no meu cartão. Comprou e ano passado. Porque ano passado eu comprei no meu cartão e eu que paguei. Eu acho... Foi uma bota. Uma bota. Você sabe o que eu acho? Eu acho isso justo. Que justo? Justo! Quantos presentes eu te dei? Foi ano passado esse problema aí? Quantos presentes eu te dei? O ano passado? É. Não, você nem me deu presente de Natal. É sério? Eu não te dei nada. Deu sim. Tá vendo? Eu tive um conjunto aqui da loja. Ah, é verdade. Inclusive, eu acho que eu tô pagando até hoje, né? Tá pagando. Tá vendo? Agora eu te faço a pergunta. O que que você me deu? Um caiaque. Carinho, jantinha boa. Minha filha, posso te falar isso aí? Isso aí, olha o estado do guia. Puro chulé isso aqui. E é puro chulé mesmo. Ai, essa bota é uma carniça. Não sei como você deixa ele no cantinho da cozinha. É por fogo. Não, aí eu deixo, porque... Mas ela deixa, deixa lá. Porque a casa é minha. Manda ele pôr num saco de lixo, amarra e põe lá fora. Não dá essa ideia, não. Nossa, é xarope também. Põe dentro do saco de lixo, amarra pro fedor não sair e deixa na porta. Olha que sai. Ele vai rasgar o saco todo dia. Aí tem que comprar um saco por dia. Tem que comprar um saco todo dia. É, fala a verdade, eu tô é de saco cheio. É dos seis ou duas, eu vou embora. Ó, quando ele morava. Vai que eu vou ver as outras coisas aqui.